Vem com DJ em NPC, ele é mó piranha Vem com DJ em Wazers, que ele é mó piranha Ele te bota saca saca, sem nem ter preocupação Ele te bota saca 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 Sem nem ter preocupação Ele te bota saca 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 Depois do bailão, você vai ir pra minha TV Soca, 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 soca na você Soca, 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 soca Ele te bota saca 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 Tchau, tchau.